A Bianca é uma das idealizadoras da ONG Oasis de Sonhos, que reforma lugares coletivos. A biblioteca da Praça Universitária ganhou uma cara nova, graças ao grupo de 54 pessoas bem dispostas. Eles mexeram em tudo, pintaram, limparam, capinaram e o resultado foi esse. O Centro Comunitário do Madre Germana era um lugar vazio, sem graça, sem cor nenhuma. Agora recebeu uma biblioteca, sala de reforço para as crianças e até um salão de beleza. O espaço dessa creche de Goiânia também ganhou um tapa no visual. Aqui antes era uma sala de TV, não é mais, agora é sala de leitura. Vieram 20 pessoas da ONG para cá e pintaram toda essa fachada aqui, fizeram um varal para as crianças colocarem os desenhos. E aqui dentro, todo um colorido diferenciado. A estante velha foi repintada, colocaram vários livros e gibis aqui e todo o espaço recebeu uma pintura nova. Aqui nesse cantinho da leitura, olha só, um desenho tão legal que dá para ficar aqui um bom tempo admirando. Sabe o que é melhor? Tudo doado e feito de trabalho voluntário. A gente consegue todo o material para reforma por meio de doações. Então a gente vai em loja com ofícios, pede para as pessoas que elas têm alguma coisa em casa que podem ajudar, resto de tinta, um pneu velho, um colchão que eles não usam mais, porque a gente faz almofadas com isso. Isso aqui foi de uma grande valia, né? As crianças têm aproveitado, deu uma cara nova, né? Sem que nós não gastássemos nada, né? Foi tudo dando tão certo na ONG que a Bianca decidiu fazer um curso de empreendedorismo. A ideia era transformar a realização pessoal em profissional. Passou a ser profissional porque a gente viu que com dedicação e organizando melhor as coisas, a gente conseguiria alcançar resultados ainda maiores. O curso que a Bianca fez foi no Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal de Goiás. A taxa de inscrição é de R$ 15,00 para quem já é estudante da UFG ou R$ 80,00 para o público geral. São 32 horas de curso. As inscrições vão até o dia 27 de abril e ainda tem vaga. São duas categorias, para quem quer ter o próprio negócio ou montar algum projeto social. Desde quando a gente começou, nós sentimos que o estudante tinha essa deficiência nessa parte empreendedora. Então nós começamos com duas oficinas em 2015 e o sucesso foi tão grande que nós já realizamos 18.